Porque a gente está acostumado aqui nessa imprensa, que é uma imprensa muitas vezes, que não fala desse estuprador vagabundo, safado do Daniel Alves. Qual foi o apresentador que falou o que eu falei? Qual foi o ex-jogador que falou? Qual o jogador atual que agora, esse vagabundo, aí ó, é a quinta versão dele, falou que teve penetração na menina, de 23 anos, e que não conhecia, depois não conhecia, depois foi sexo oral, e agora teve penetração. Vai tomar os 12 anos, fora outra menina que já está entrando contra ele com assédio sexual. No mesmo lugar, que por sinal, o lugar é VIP. É muita grana. Ninguém soube ou ninguém viu ele com uma menina, 16 minutos dentro da boate VIP. Vagabundo, estuprador, e a pior raça do ser humano é o estuprador. É que eu não posso falar o que eu penso como ser humano, porque eu não quero constranger ninguém aí do outro lado, porque a minha ideia pode ser que não seja a sua. Mas estuprador, para mim, não tinha que estar nesse mundo. Tinha que estar em outro mundo. Não no meu. E você, Daniel Alves, que foi levado para a Copa do Mundo, para ser o cara legal, para ser o bobo da corte, para ser o cara que vai aglutinar. Não. Você não jogou. Um monte de gente achava que você tinha que ir. E muitos dessa imprensa aqui, os puxa-saco, cambada de Zé Ruela, o oreiudo, igual nós temos o nosso oreiudo ali. O oreiudo ali. O oreiudo ali. Não, esse não é oreiudo. Isso é taça. Sim. É taça. Você que mostrou. Isso. Esse é o oreiudo. Vocês o oreiudo? Vocês, ó. Não teve um ex-jogador que falou que jogou com ele. Ninguém da CBF. Nem federação. Ninguém. O que esse cara fez, podia ter feito para sua filha, para sua mãe. Igual o estuprador que é o Robinho. Nove anos ele tomou em três instâncias. É condenado, irmão. Estuprador na China é estuprador aqui. Estuprador em Valinhos e na posse também é estuprador, irmão. Em Maceió, na Moca. Aonde for. Mas aí, a gente quer fazer brincadeirinha, né? É, que legal. Aí você não pensa na mulher, né? Você não pensa na mãe, na filha, na neta, na avó. Vagabundo. Safado. E outra coisa. Aqui não tem TP. Sou eu que estou falando. A banda não tem que ser responsabilidade por isso. Se tiver que processar, processa só eu. Porque a banda não é a banda que está falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Porque um cara que muda cinco vezes a versão, e que na primeira fala que não conhecia, e na última versão fala que teve penetração. Ô, meu irmão, sai de brincadeira comigo. Isso é vergonha para o povo brasileiro. Isso é vergonha para a seleção brasileira. Eu quero que a carreira dele se exploda, irmão. Ah, que eu tenho 40 e 30. Ah, muito de gente falando assim. Ai, mas ele, a carreira dele, qual que é a carreira dele vale do estupro da menina? Ah, mas ele não foi julgado ainda. E eu, estou aí. Eu falo o que eu quero. Ou quase sempre. Ou quando posso. Mas ninguém aqui na banda, muito menos o dono da banda, nunca, em 20 anos, me chamou no quarto andar. Você não pode falar isso. Eu estou falando que é fato. Estou falando que aconteceu. E o Datena, hoje, na Rádio Bandeirantes, ele foi monstro do que ele falou. Porque o Datena fala isso há 20 anos. Defenderam a mulher. Mas só que lá, agora, como mudou a lei, não tem conversa, irmão. A gente tem o estuprador, que é o Robinho. Porque quem falou que você é jogador de futebol, você pode chegar na casa, na sua, na sua, na sua, na minha, na de vocês. Só porque eu sou jogador de futebol, porque eu sou famoso, eu posso entrar aí e fazer o que eu quiser. Eu posso fazer com a filha dos outros o que eu quiser. E ninguém fala nada no país. A gente deu muito mais notoriedade em relação a ele não ir para a Copa ou ir para a Copa do que o estupro. E mais, o Cascão já me falou isso. Mas ele não foi julgado ainda. Dane-se as provas que estão contra ele, só da tatuagem íntima, do tênis, da penetração. Hoje, no jornal, o Datena falou na Rádio Bandeirantes, o sêmen dele dentro da menina. Bom, gente, não é possível que nós não vamos ajudar as mulheres e as crianças desse país aqui, com educação, com escola. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o futebol está inserido em tudo isso. Quando o treinador como o Thiago, que é jovem, ele tem um menino que está começando lá, ele tem que ensinar o menino não só jogar futebol, o que é vida, coisa que não aconteceu comigo. Talvez, se o futebol não estivesse na minha espiritualidade, talvez eu já estava no cárcere, de tão louco que eu sou. Mas eu sou louco do bem, porque eu não faço mal para ninguém. Talvez eu seja muito duro com as pessoas. Do mal. Porque as pessoas do bem comigo, meu irmão, é uma senhora parecida. E mais, hein? E mais, hein? Pode falar aqui, Cascão. E mais, hein? Não, não preciso nem um pouco de jogador do Palmeiras nos donos da bola. De nenhum. Nenhum. E não quero mais. Enquanto eu estiver aqui. Não pisa aqui. Só que é o seguinte. Quando eu for elogiar, eu elogio. Quando eu estiver criticado, é porrada. Porque quando você...